Salve galera do Youtube, aqui quem fala é o Luciano E hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Hoje eu tô trazendo um vídeo que eu vou mostrar, me acesse aqui pra vocês, né Junto com essa galerinha aqui, ó Vou dar salve pra cada um Vou mandar salve pra eles agora, vou escrever aqui, ó Vou mandar salve pra todo mundo aí Dar salve pra todos Eles são da minha guilda, que é a guilda a pás Se alguém quiser entrar, pode entrar aí Vou começar dando salve pra esse carinha aqui, que é o Resende, né Salve pra ele Um salve pro Puil Um salve pro Vamp Um salve pra Senhora Rosen E um salve pra todo mundo que tá aqui na guilda Vou mostrar aqui O nome da guilda é Páscoa Vou tá mandando salve pra todo mundo da guilda aqui Salve, eu vou tá mostrando aqui, ó Salve pra essa galerinha toda aqui, ó Valeu Vou começar o vídeo A primeira coisa que eu vou fazer no vídeo vai ser mostrar as montarias, né Não, vou ver o que eu posso mostrar pra vocês Vou começar com os favoritos meus Esses aqui são os meus favoritos, ó Bora pelas bombas A bomba eu não comprei nenhuma até agora São essas aqui, ó São bombas básicas, né Que todo mundo deve ter Essa última aqui é a nova Essa aqui, ó São bombas básicas, né O arco Só tem esses dois aqui Eu também não compro o arco Isso daí eu não me preocupo As missões são essas Que teve aí esses anos Essas são as missões Ferramentas são essas aqui Tem essa lanterna que eu ganhei ano passado Ano passado mesmo foi no Halloween Tem, é... Nas ferramentas tem aqui a pá, né Então são itens básicos que todo jogador tem, né A única coisa diferente aqui é essa... Iluminar essa lamparina aqui Transformações Vou mostrar todas as transformações A mais básica, né É o rato Depois vem o... Transformação, né O dragão foi a segunda que eu consegui Tem também... Pera aí Esse bichinho aqui Que foi do Halloween, né Ele é bem... Ele é bem massa Gostei muito dele Tem esse daqui Gente, esse daqui é um complemento Daquele outro vídeo que eu fiz, né Que eu mostrei... Tipo, eu não mostrei falando Direito explicando pra vocês Esse aqui é o urso, né Também que todo mundo deve ter Né Esse aqui é o urso Pera aí O unicórnio que eu ganhei lá na máquina Lá de sorteio Tem o unicórnio Pera aí Tem... O rato que foi na missão Que essa missão vai acabar dia 5, né Então... Vocês vão rápido Vocês vão ganhar um monte de itens, né Vou mostrar esses itens tudo aqui nesse vídeo Tem o golem Que foi... Foi meu marco recente aí Uma das melhores Morphs aí O golem foi difícil de ganhar Ele tava com 56 mapas Eu ganhei ele Tem também de transformação O noob júnior Que foi recente isso agora O noob júnior Atualização dele Aqui, ó Todo mundo tem... Todo mundo que comprou Tem ele Quem não comprou já perdeu Ué, que vídeo tá gravando? Review da ACC? Sim Tem também... Essa daqui São uma transformação normal Não tem muita, né De um VIP Tem o gato VIP eu tenho o gato Tem o... Esse cachorrinho Que foi o ano passado Tem 15 moffs Ele falou Deixa eu ver o outro moffs Que eu tenho aqui E esse ano Eu pretendo comprar Toda essa transformação, né Pelo menos uma vez do ano Mostrar minha ACC Novamente pra vocês Essa daqui vai ser a parte 2 Mostrando a ACC Que tem a parte 1 Que eu tava mostrando Oitocentas horas E eu... Agora... Agora pra estudar As transformações Eu vou mostrar o SunSars Que são essas coisas aqui Que todo mundo deve ter Que são os tickets Os CTF coins Os Spark coins Os coin fragmentos Tem também os... Agora eu vou mostrar as montarias, né Que eu acho que todo mundo queria ver Só que vai demorar muito Pra mostrar as montarias Eu vou mostrar só as 2P aqui, né Que essas daqui são as montarias 1P Que todas elas são iguais Só apenas e sim Vou mostrar as montarias 2P aqui pra vocês Montarias 2P eu tenho a FOTS Que é essa daqui Tenho... Montarias 2P Deixa eu ver aqui Tenho o Leão Preto O Leão Preto Tenho... O Tigre Que é uma das minhas montarias favoritas, né Que eu fiz até um vídeo dele, né Quem quiser passa aí Quem quiser passa aí No vídeo antigo Que eu fiz no vídeo mostrando o tio Comprando ele Minha reação Vocês tem que ver lá Foi muito bom Tenho também A última que eu... A última que eu comprei aqui 2P foi essa daqui Que foi a... O Fênix... O Fênix, não sei... Foi a última que eu comprei aqui, ó Agora vamos passar aqui pro outro Quem não viu as montarias direitos são essas aqui, ó As 1P As 1P não vou mostrar que são muitas No total aqui tem 27 montarias contando com as 2P Aqui, tirando as montarias, agora os jogos Os jogos eu tenho pedra-papé-tesoura, né Todo mundo tem esse aqui E tem o básico Tenho também... Deixa eu ver... Malabarismo Malabarismo também tem muito Malabarismo eu nem compro Que eu acho que não vale a pena Vou mostrar o malabarismo do ovo 101 só, né Que... Malabarismo tem muito O cara tá falando pra parar Se eu uso o corpo Tô fazendo uma cumba aqui na minha casa, né Tá bom Deixa eu ver... Montarias, jogos, malabarismo Bolsa de mapa Dos mapas eu tenho... Tenho pouco Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mapa pra decifrar E eu já tô no mapa 51 aí Atenções eu tenho um abraço Que é isso aqui, ó Um abraço Tenho também, é... Deixa eu ver aqui Peraí, eu tô lerdando hoje aqui, galera Desculpa aí Aí eu tenho o... Esse bichinho aqui Que é tipo um... Não sei explicar o que é isso Tipo um aleluia Sei lá, tá soldando Tem também esse bicho Tem... Dos pular-pular Eu só tenho dois Tenho o do crab E esse aqui Esse outro aqui, ó O fogo Agora o... Os activities Tem esses dois Que é o negócio da... Do Halloween Pra Halloween Esse é esses aqui, ó Aí, gente Salve de novo pra essa galerinha aqui, ó Daqui a pouco eu vou mostrar também a... A GH, né E as coisas que eu tenho aí Deixa eu ver mais o que Que eu posso mostrar pra vocês aqui Dos activities O coração que eu ganhei na... Dia dos namorados Deixa eu ver mais o que tem aqui pra mostrar Activities Effects Tem o da aranha Tem o da aranha Foi do... Deixa eu ver... Tem esse negócio aqui Corruptado Bugado É um negócio que... Um evento, né Que eu tô falando que vai acabar Agora Vai acabar dia 5, né Então vocês pegam bem rápido E esse negócio pra acabar Tem a tempestade, né Que todo mundo... Todo mundo... Que daí todo mundo pode ganhar, né Só você ir lá no... No negócio do crab lá Que você ganha Deixa eu ver... Bora lá Um... Effect Gemas Um negócio da missão lá Do cachorro Pra pegar o cachorro VIP Comidas São essas aqui Não preciso mostrar a comida, né Que todo mundo já sabe Comida Livros Eu só tenho esse aqui Livro demônio Sei lá Peguei ele Que eu não tinha livro Livros Eu só tenho esse Deixa eu ver Bola satisfatória Que eu tenho duas Que eu ganhei lá no Natal Que eu não tinha nenhuma Tem essa daqui E tem a da laranja Que é a mesma coisa Eu acho bem legal Essas bolinhas aí Que eu fico Olha Ele também tem a laranja dele Diferente, ó Uma marrom Também eu tenho Deixa eu ver aqui É, tem seto Só tem um aí Não pega um seto Tesouro Não preciso mostrar pra vocês E tem a dança Que todo mundo pode conseguir Agora eu vou dar um review Na GH pra vocês GH Eu fiz uma GH automática, né Foi esse dia aí Eu ia fazer um vídeo Só que todo mundo já tinha feito Aí eu fiquei Fiquei assim Ah, ninguém Ninguém vai querer isso aí Aí valeu galera Deixa o like Deixa o like Que você ouviu aí Se vocês puderem apoiar aí Um like Galera, agora bora Bora dar um review Na... Isso daqui foi... Bora dar um review Na minha GH Isso aqui foi... É tipo um estabuluzinho Que eu fiz, né Pra colocar as montarias Mais recentes Que são essas duas aqui, ó Que é a Fonix E essa bichinha aqui De papel É... Deixa eu ver mais o que Que eu posso mostrar pra vocês Aqui embaixo Eu fiz tipo uma escolinha Não sei se dá pra ver direito Ó, aqui tem um quadro Aí tem uns negócios Aí eu tinha aí Eu complementar, né Bora aí Bora lá na... Acho que eu vou mostrar aqui Meu perfil De horas eu tenho 1248 Esse daí é o meu negócio Aí quem quiser me chamar Que eu tenho 11K 305 de bad kill 1399 De abates Essa daqui é... Essa daqui é uma árvore Que eu peguei No Natal do ano passado, né Vou mostrar Vou dar um review Pela casa toda aí Pra vocês Preciso explicar o que que é não Que eu acho que todo mundo Já sabia aí Tem muito pouco móveis Aqui dentro Porque teve um cara Que me hackeou Pela segunda vez Não sei como Mas agora eu descobri Um jeito pra ninguém Conseguir entrar na minha conta De novo Aqui é o banheirinho Da casa, ó Essa é a parte de cima A parte de cima Da casa Vou dar salve pra guilda De novo Opa, pera aí Bora lá Bora lá na parte Do spa O spa também não tenho Nada lá embaixo Não Vou aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui no spa Não tenho Tem essas duas cadeiras Tem essas nozes aqui Que eu tentei dar um efeito Melhor pro spa, né E esse bichinho aqui Um trampolim Agora eu vou mostrar A casa comum Pra vocês A casa Entrar na casa Um salve Pra aquela galerinha Pra aquela galerinha A casa também não tenho nada Eu só Eu coloco Inclusive Os itens que eu não uso, né Que é no caso Dessas coisas aqui Tô cheio de cama aqui Virou depósito Quase tinha esquecido, né Mas tem os rats também Vou mostrar aí pra vocês Os rats Primeiro são os rats Rats eu não tenho muito aí Tem nem um rat raro aí Praticamente Essa daí é a primeira página São os segundos São os rats comum Que todo mundo tem A terceira são esses Quarta são esses aí Mais ou menos Quinta esses Dessas daí A maioria desses rats aí É da É da Páscoa Halloween Eu não compro Rats Tipo Eu não compro Muito o rat Eu não uso Esse aqui Esse é o último rat Que eu comprei lá No circo Última das coisas, né Último rat Que eu peguei aí Deixa eu ver Mais o que eu aqui Red Eu só tenho Essa comunzinha aqui, ó Essa red aqui Rod, eu tenho duas Essas duas aqui Que eu tô usando Essa daqui Que eu comprei recentemente Shields Não preciso mostrar pra vocês Deixa eu ver Acessórios Eu tenho só três páginas Que são esses aí, ó Esses aqui Esses aqui São tudo do São tudo do dia Dos namorados Esse aqui Esses aqui Eu comprei, né Praticamente Não tenho muito rat Aí não, galera Galera, eu vou lá Na minha GH, né Vou me despedir aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou terminar o vídeo Vou terminar o vídeo agora Deixa eu avisar eles Terminar o vídeo agora Então, galera Esse foi o vídeo Obrigado a todo mundo Que tava aí Deu apoio, né O povo da guilda Eu vou dar salve Pros últimos Que jogaram aí Will E a Senhora Rosen Um salve pra eles aí Obrigado Pelo apoio, galera Então, esse daí Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Falou